O canal TV Agro já está no ar. Eu vou conversar agora com o pesquisador da Embrapa, Eduardo Eifert. E nós vamos falar sobre um tema interessante para a pecuária de corte. Principalmente sobre o desenvolvimento animal. E esse desenvolvimento animal está relacionado com uma série de fatores. E dentre eles, alimentação. E ultimamente vem se pregoando muito sobre alimentação a pasto. Que é fundamental, é mais barata e dá resultado positivo. É mais ou menos por aí? Mais ou menos por aí, Antônio. O objetivo dessas estações é apresentar um planejamento alimentar. Desde o animal após o desmame até chegar próximo aos 24 meses. Ou ele vai estar com peso próximo ao abate. Onde você pode fazer uma alimentação de terminação a pasto também. Ou levar o animal para o confinamento. Nós vamos aproveitar o melhor, apresentar alternativas de melhor uso da fonte forrageira com o uso de suplementos alimentares. Eduardo, a pecuária nacional, de maneira geral, eu vejo da seguinte maneira. Compra-se um animal de primeira linha, um animal reprodutor muito bom. Coloca-se no coxo o alimento de primeira linha. Mas aí quando você parte para o pasto, não tem pasto. É basicamente um baita de um problema sério esse, né? É um problema sério. Agora, a tecnologia tem tecnologia para você contornar esses problemas. Então, você tem uma pastagem que ela pode não estar muito produtiva. Ela pode não ser um problema do pasto em si, da espécie forrageira em si. Mas um problema de adubação. Ou um problema de manejo. Então, a produção animal, ela vem baseada em cima de quatro estacas. Que é o manejo, o potencial genético, a sanidade e a alimentação. Dentro da alimentação, o potencial produtivo da forragem, ele está condicionado à nutrição dessa forragem e ao manejo dessa forragem. Tudo está integrado. Agora, esse trabalho que vocês vêm fazendo de pesquisa, na realidade, na realidade do produtor, ainda falta muito para ele chegar próximo a esse trabalho que vocês têm de pesquisa? Não, na realidade, assim, a estratégia alimentar, ela pode ser, ela é realizada em qualquer uma das propriedades, certo? Mas o que a gente está ressaltando, dando destaque aqui a essa estação. É que o suplemento alimentar que vai ser dado na época da seca, ele pode não ser o mesmo durante toda a época da seca, até o final da seca. Isso por quê? Porque depende da qualidade do pasto com que os animais estão, está sendo ofertado, por exemplo, troca de um piquete, onde é que você tem um pasto mais novo, mais rico em folha, o desempenho animal para o mesmo suplemento vai ser diferente. Ao mesmo tempo que na fase da transição seca às águas, onde começa também a ter o rebrote, esse suplemento vai ter uma ação, um resultado diferente. Então, o que a gente faz? A gente planeja o desempenho dos animais, estabelece metas de desempenho para cada estação do ano, até chegar aos 420 quilos, por exemplo, ao final de abril, e onde a gente usa diferentes suplementos alimentares para cada meta de ganho e para cada qualidade da forragem durante o ano. Ou seja, seca, transição a águas, águas plenas e início de outono. Agora, de maneira geral também, o pecuarista parece que ele segura, ele tem medo, parece, de entrar. Eu não sei se é medo ou se não vai dar conta de tocar como deve ser tocado, ou ele acha que é caro, mas existe aí no meio alguma coisa que não deixa ele entrar definitivamente dentro da tecnologia, por exemplo, que vocês preconizam e que já tem muita gente fazendo com resultados positivos. Aí entra a parte de assessoramento técnico. Então, muitas propriedades não têm um zootecnista, um agrônomo, um veterinário que lhe dê o suporte técnico suficiente. Então, a primeira sugestão é o produtor fazer um diagnóstico, um técnico fazer o diagnóstico dessa propriedade para ver o potencial que ela tem para atender metas de ganho para, por exemplo, terminar animais aos 24 meses. Então, aí o técnico é de suma importância para deixar essa propriedade mais produtiva e assim entender a tecnologia que está sendo colocada. Às vezes o produtor não conhece, mas também ele não tem quem dê base para ele que dê suporte ao conhecimento. Por isso, o produtor vindo nesses eventos aqui nossos ou de outras entidades de pesquisa vai agregar também mais conhecimento para o produtor até que ele consiga encaixar e entender a tecnologia e levar ela a cabo. Resultado tem, tecnologia tem. É uma questão de aceitar ou não? Exatamente. É uma questão de entender, fazer as contas e começar a usar de uma forma correta. Legenda Adriana Zanotto